Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Galera, estamos com mais um vídeo para o nosso criador Android, dessa vez mais um jogo feito pela Tencent Games, um teste beta Vocês vão conhecer galera que o jogo parece muito Overwatch, cara, vocês vão gostar bastante Ok galera, tem vários personagens, minha preferida é essa aqui, ó Essa guria tem uma com 47 e também tem um lança-mísseis, velho, muito irado, porém tem vários Cada personagem com seu jeito de combater, vão dominar ali a área A minha é porradeira, mano, a minha é porradeira Já matei o primeiro, já mandei o primeiro pra zona Esse cara a gente tem que matar, mano, esse dozeiro aqui a gente tem que matar, velho Meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, deixa ele cego Eu vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sai, sai, corre pra trás, corre pra trás Mano, aquele cara do fogo ali é muito perigoso, velho Ele vindo, olha o bicho vindo, moleque, atira, atira, atira Me tacou fogo, velho Ó, ele espera a galera entrar aqui pra depois pegar fogo em todo mundo, ó Ele é esperto, ele não é besta Beleza, dominamos, galera Dei um snipe aí que deu um tiro em mim Tiro veio seco, reto Tá por ali o snipe, ó Vai, vai morrer sim, é você Não falei que era o snipe ali, galera? Pegar a bazuqueira agora, ó Tome! Tome! Não era a bazuca que você queria? Tome! Venha, porradeiro! Eu também sou porradeiro, parceiro Caramba, eu tenho que entrar aqui Corre, 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 Elda, corre, Elda Corre, meu life vai acabar Recuperei um pouquinho Opa Ah, não Ah, não Ela botou torretinha, velho Essa torre... Torretinha do demônio, mano Sai o cara Seguei o cara, seguei o cara, seguei o cara Isso! Mata ele! Explode mesmo, parceiro Mano, eu gosto muito dessa menina da AK, velho Essa menina da AK é melhor, velho Tome! Olha o cara da sniper ali, ó O tiro passou raspando, velho O tiro da sniper Tome! Come! Come! Deixa todo mundo cega aí Deixa todo mundo cega aí Os caras ficam loucos, os caras ficam loucos Eita porra! Eita porra! Olha o fogo! O cara está tudo especial ali, ó Caramba, não mata não, é? Não mata não, é? Come! 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 Mentira, mentira Você vai morrer Você vai morrer Encheu life, velho Encheu life a guria, velho Dá pra trocar de personagem também, galera Vou botar outro personagem que eu gosto muito aqui Que é esse cara Galera, o jogo pesa cerca de 1 giga A gente subiu aqui Nossa, matar aquele cara ali é muito osso, mano É muito barril, velho É muito barril, velho Aê, mas matamos Olha o sniper ali, galera Olha o sniper ali, ó Nossa Deu um tiro raspando aqui, velho Saluba aí, saluba Tá 54, tá 44, galera Tá muito disputado isso aqui Ai! Nossa, eu tô tomando forte aqui Deu zero nas costas, velho Vamos com esse carinha aqui, ó Tem sniper por ali, né Vamos rodear, galera Vamos rodear aqui Toma uma maletinha aí Toma uma maletinha aí, então Morre Toma uma maleta aí Toma uma maleta aí Explode na maleta A maleta é do mal, mano Vamos vencer, vamos vencer Tá acabando já Aê! É isso, galera Esse é o jogo Jogaço Muitos personagens diferentes, cara Lembre de clicar no sininhozinho E marcar as notificações Pra você receber vídeos e notícias De jogos Android novos Todos os dias, beleza? Beijo, um queijo Fica com Deus E falou Tchau, tchau 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 Tchau